Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, 4 de maio de 2015. Às quatro dias do mês de maio de 2015, no penado centro legislativo, o presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o colo necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado de Martaiano, secretariado pelos senhores deputados, o sem-bac na função de primeira secretária, Admir Bia, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando ao senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 36 de 29 de 4 de 2015, a qual colocaram em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, conforme solicitação do deputado Gilson de Souza, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que foi destinado ao pronunciamento do presidente da Associação Brasileira Todos Contra Pedofilia, pastor Valdair Mauro Debus. Inicialmente, o senhor presidente cumprimentou os presentes e concedeu a palavra ao deputado Gilson de Souza para uma saudação aos visitantes. E, na sequência, ao pastor Valdair Debus, que, cumprimentando e agradeceu a todos pela oportunidade de escrever um pouco da atuação da associação, principalmente no município de Cascavel, e ressaltou a importância da criação da semana Todos Contra Pedofilia para uma maior conscientização das pessoas sobre o tema. Concluído o pronunciamento, os senhores deputados Gilson de Souza e pastor Valdair, Debus proceder à entrega ao presidente deputado de Marta Ayano de uma camiseta da campanha. Dando sequência aos trabalhos da sessão no horário do pequeno expediente, o senhor presidente concedeu a palavra aos deputados Pérez de Mery, PT, Requião Filho PMDB, Tadeu Veneri, PT, professor Lemos, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Márcio Paulique, PDT, Nereu Mora, PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Tercílio Turini e Ademar Traiano. No horário da liderança, usada a palavra os deputados Plato Miró, Dei, que foi aparteado pelos deputados Rasca, Rodrigues e Anivele Neto. Rasca, Rodrigues, Boco, PPL, PRB, PSL, PV, que foi aparteado pelo deputado Márcio Pacheco, Tadeu Veneri, oposição, que foi aparteado pelo deputado Pérez de Mery, Luiz Cláudio Romanera e governo. Encerrar o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados Evano Júnior, Nelson Justo e Pedro Lupião, e com justificativa de ausência o deputado Paranhos. Foram apoiados os projetos de regulamento e protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os lidos constantes da ordem do dia. Foram adiados na forma regimental, com os requerimentos dos deputados Rasca, Rodrigues, protocolados sobre o número 227, 2015, solicitando informações ao governador do Estado do Paraná, Eneire Pervô, protocolados sobre o número 297, 2015, solicitando informação ao secretário do Estado da Segurança Pública e à administração penitenciária, conforme especifica. Os demais requerimentos protocolados do expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para a terça-feira, dia 5 de maio, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levante-se a sessão. Assim, será voa presentear, que será regulamento assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário, da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 2 minutos, presidida parcialmente pelos deputados Hélio Rússio e João dos Guimarães, registrada a presença de 50 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Em votação, aprovada. Consulto primeiro ao secretário se a expediente é a ser lida. Sim, senhor presidente. Ofícios número 36, 37 e 38 de 2014, no gabinete do governador, comunicando sessão aos projetos de lei, números 193, 112 e 152, todos de 2015, todos de autoria do Poder Executivo. Ofício número 21, de 2015, da UNESPAR, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tião Medeiros. Ofício número 275, de 2015, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Adelino Ribeiro. Ofício número 90, de 2015, da CUPEL, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Era só, senhor presidente. Vamos ao horário do pequeno expediente. Primeiro orador escrito, doutor Batista, declina, Ademir Bier, declina, Alexandre, declina, Bernardo Cardi, Tiago Amaral, declina, Pastor Gilson, declina, deputado, no grande expediente, deputado Professor Lemos, ausente, horário das lideranças, PDT, DEM, PT, PSD, PSC, PMDB, PSDB, Bloco PSB, PPS, PTB, Bloco PP, PMN, Solidariedade, Bloco PRB, PSL, PV, PPL, declina. Senhores deputados, só temos um orador escrito no horário da liderança da oposição, deputado Tadeu Veneri. Portanto, nós vamos, nós vamos zerar o painel e registrar a presença dos senhores deputados para prosseguirmos a sessão na sequência. Então, V. Exª fala no horário da liderança do governo? Então, está a V. Exª que usa a tribuna agora. Deputado Romandelli, Vossa Excelência... Não, presidente, eu penso que eu vou declinar do uso da palavra na sessão de terça-feira, até porque a mim parece que a sessão não se organizou ainda, embora o horário já de 14h48 foram chamados todos os horários de falas, ninguém fez o uso. Está declinando então, Vossa Excelência. Mas eu vou declinar hoje. Vamos anunciar então o deputado Tadeu Veneri no horário da liderança da oposição. Senhores deputados, senhoras deputadas, como já foi anunciado no dia de ontem e também pela imprensa, amanhã será realizada uma audiência pública em Brasília para discutir a violência que ocorreu contra os servidores públicos na última quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa, em frente à Assembleia Legislativa e também no entorno da Assembleia Legislativa. Essa audiência estará presente, estarão presentes aqui os deputados Lemos, estará lá, outros deputados também irão. Foram convidados, foram chamados o governador do Paraná, Beto Richa, o secretário de Segurança, Francisco Francisco Franschini, o chefe da Casa Militar, Coronel Adilson Casitas, também convidados, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, e o presidente do Conselho Federal da OAB. Nós iremos pela Comissão de Direitos Humanos e também, obviamente, pela oposição e eu espero, senhor presidente, que a gente possa trazer com esse debate luz a uma situação que cada vez fica mais difícil de ser entendida. Eu vi ontem, quando o deputado Rasca comentou que havia ido até o quartel e falou com os policiais que indicaram para ele o que havia ocorrido, o cachorro, como se comportava, enfim, coisas que nós aqui também solicitamos informações a respeito da posição dos policiais. E, para nossa surpresa, ontem mesmo, deputado Rasca, ontem nós já havíamos visto, V. Exª foi até o canil, e as declarações do secretário Franschini me surpreenderam. Me surpreenderam as declarações do secretário Franschini, realmente, para mim, hoje, de manhã e ontem, foi uma surpresa. Porque a impressão que nos dá é que a exoneração do coronel, que é o comandante da Polícia Militar, fala-se na sua destituição e na destituição do secretário de Educação, e eu não sei até onde que o secretário de Educação, deputado Lemos, tem envolvimento no que aconteceu aqui na praça. Eu, sinceramente, não entendi, mas também tem tanta coisa que a gente não entende, se o governo, mais ou menos, não vai fazer diferença. Mas não entendi também por que o secretário Franschini, até onde eu pude ouvi-lo, e talvez eu não tenha ouvido corretamente, ele falou que ficou chocado com o que ele viu. Falou que ficou chocado com o que ele viu, que ele não esperava uma ação destas proporções e que tomasse as proporções, não acreditava que isso pudesse acontecer daquela forma. mas com mil, dois mil, sei lá, dois mil e quinhentos policiais, com o uso de bombas de gato acrimogêneo, efeito moral, de choque, de spray de pimenta, eu não sei o que o secretário esperava que acontecesse. Sinceramente, eu estou falando porque eu vi, os senhores todos viram, as declarações do secretário hoje. Não dá para entender. Não dá para entender. Deputado, depois me permita uma parte. Na sequência, primeiro o deputado Fransch, depois eu permita. Mas não dá para entender porque, primeiro, o governador não fala nada. Depois o secretário vem e diz que vai apurar rigorosamente os fatos, que não determinou que isso acontecesse. Mas então quem que determinou? Quem? Será que foram os black blocs que determinaram isso? Foram aqueles terríveis... Está aqui, ó, deputado Fransch. Isso aqui é o prédio da prefeitura, atrás da prefeitura. Veja como que essas bombas eram lançadas. Veja que isso aqui está sendo lançado lá perto do fórum, que não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que estão aqui na frente. Quer dizer, o que é isso aqui, então? Saiu de alguma mente sem controle que resolveu fazer isso? Obviamente que não, né? Eu acho que essa versão do governador cada vez fica mais complicada. Cada vez se complica mais quando resolve mistificar, ficamos chocados, não sabíamos o que ia acontecer, não vimos, não soubemos, não entendemos. Eu, pessoalmente, realmente, eu é que fico sem entender. Porque se o secretário de Segurança Pública não autorizou... Eu não sei. É como disse o deputado Pérez, como é que a autoridade que tem o secretário de Segurança Pública, que depois de um enfrentamento deste porte, vem e diz que não autorizou que fosse usado esse tipo de ação, mas não sabia o secretário que os policiais estavam aqui há cinco dias? Não sabia o secretário que os policiais... Não telefonou o secretário para o deputado Romanelli? Até o nosso amigo, o deputado Romanelli, inclusive, V. Exª, eu já lhe concedo a parte, no dia, inclusive, tentou com o secretário, o deputado Romanelli falou comigo aqui, o deputado Romanelli falou aqui, ainda falou, estou dizendo que se não pararem as bombas, nós teremos problemas para votar. Foi o que V. Exª, naquela concessão... Eu também me esqueci alguma parte na sequência, deputado Tadeu. E o secretário Francisco, ele disse que não... Parece que não sabia o que estava acontecendo. Eu, cada vez, fico mais perplexo do que aconteceu. O deputado Rascal, ele concedeu a parte. Deputado Tadeu, eu acompanhei algumas reuniões aqui dentro dessa casa. Em algumas dessas reuniões, o coronel Cogutti se fazia presente. Mas, em nenhum momento, era ele que comandava as decisões. Sempre o coronel Gerrach, e depois foi substituído por outros dois coronéis. O coronel Cogutti, até onde eu sei, pelas informações que os coronéis me passaram, que me ligaram, ele pediu a exoneração do cargo por não aceitar a responsabilidade da polícia militar no processo. Foi em razão disso, que é a informação que eu tenho, que ele pediu a exoneração do cargo. Então, se tem que responsabilizar alguém, em razão do que é do acontecido, eu acredito que não é o coronel Cogutti. Porque, em nenhum momento das nossas conversas aqui, ele se fez presente como interlocutor. porque a operação da polícia é feita pelo subcomandante. O comandante geral, ele tem o papel de coordenar todas as diretorias, os departamentos, mas o comando da execução da polícia militar é do subcomandante. Então, se tem que responsabilizar alguém, é o subcomandante. Então, por isso que a saída, como se fosse algo que pudesse estar penalizando alguém, ou para que justificar o que aconteceu, isso não está acontecendo, porque todo mundo sabe aqui que não foi isso. Exatamente. A parte, senhor, a parte, deputado Romanelli, já lhe conselho. Deputado Romanelli, depois o deputado Pérez, na sequência. A parte para mim também, senhora. Deputado Tadeu, na verdade, eu até achei que a sessão hoje, diversos oradores iriam se inscrever. Eu também achei, deputado Romanelli. E eu até acabei, gostaria de falar depois de vossa excelência, obviamente, pelas circunstâncias aqui do horário, mas eu entendo que esses temas, de fato, eles devam ser aprofundados e debatidos. E cada um assuma, do ponto de vista da sua responsabilidade, seja numa cadeia de comando ou de ações que não foram exatamente aquilo que se desejava, mas que, porque senão, de fato, fica um jogo de empurra-empurra que fica muito desagradável de se poder ver. Eu entendo que as pessoas que exercem determinada função pública, obviamente, têm que responder pelos seus atos e, ao mesmo tempo, é claro, dizer o que concorda e o que não concorda. Aliás, se me permite, vossa excelência, nessa parte, o próprio secretário Ciara me ligou ontem à noite ainda negando que, em tempo algum, tivesse feito qualquer tipo de afirmação em relação à questão das bombas. E eu não posso, por uma questão de, seria desonesto intelectualmente, deixar de reconhecer do que eu vi ele fazendo e não foi só eu, foi também o doutor Olímpio, o doutor Jacóia do Ministério Público, ele interferindo para poder, de fato, diminuir ou acabar com o confronto. Isso foi o que eu assisti da ação dele. Agora, se vossa excelência tem testemunhas, eu entendo que deva até ser feita uma representação em relação a esse tema. Agora, se as testemunhas obviamente puderem falar, mas só para poder até dizer que acho que essas questões têm que ser todas apuradas, esclarecidas. Deputado Pérez, obrigado, deputado Romaneiro. Deputado Tadeu, o senhor sabe que eu procuro na minha argumentação não fulanizar o debate, eu acho que as coisas são muito complexas, não é uma questão pessoal. Mas eu acho que no caso do secretário Francisquini a emenda saiu pior que o soneto. Porque se o secretário de segurança aliás, uma secretaria de segurança ampliada. Porque para esse segundo governo um ato muito importante, deputado governador, foi passar para para concluir, deputado Tadeu. Secretaria de segurança. Agora, se o secretário Francisquini não sabe, ele que representa o Solidariedade ligado à força sindical, eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer é renunciar. Isso significa que ele não tem poder nenhum e é um secretário que simplesmente contemplou a polícia militar que é subordinada da sua secretaria fazer o que fez. Então, me desculpe, a emenda saiu pior que o soneto e não resta nada outra coisa para o secretário no meu ver, a não ser renunciar ao seu cargo. Eu peço desculpas ao deputado Mauro porque o tempo realmente acabou, mas nós vamos continuar esse debate. Eu não estarei aqui amanhã, senhor presidente, já de antemão estou fazendo justificativa da ausência por estar na audiência pública amanhã de manhã. Esse debate vai continuar. Agora, é como se o deputado pega, se o secretário de segurança diz que não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu mais uma vez digo, eu fico surpreso porque eu não sei então quem sabia. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Por solicitação do deputado Márcio Pacheco, nós queremos registrar a presença do vereador Milton Kultz, Miltinho, do município de Catanduvas, que se faz presente na nossa sessão. Seja bem-vindo. Ordem do dia. Projetos que necessitam de apoiamento de autoria da deputada cantora Mara Lima, instituindo o dia das mães de filhos especiais a ser comemorado anualmente no dia 10 de maio. De autoria da deputada Cláudia Pereira, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno. De autoria do deputado Evandro Araújo, torna facultativa a priorização no atendimento de doadores de sangue raro e fenotipados em bancos de sangue no âmbito do Estado do Paraná. De autoria do deputado Usen Bacri, dispõe sobre o fornecimento de energia elétrica aos consumidores desempregados e da outras providências. De autoria do deputado Márcio Nunes, determina que o Poder Executivo passe a inserir nos projetos arquitetônicos das instituições de ensino e instalação de sistema de captação de água da chuva. Três projetos de autoria do deputado Nelson Luersen, de autoria do deputado Nereu Moura, concede ao servidor público estadual o direito à folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos preventivos na forma que menciona. Projetos de resolução de autoria do deputado Requião Filho, altera o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, instituindo a proibição de aprovação de emendas em bloco. Deputados que apoiam permaneçam como estão apoiados. Item 1 da ordem do dia. Votação simbólica de redação final do projeto de lei 257-2015, autoria do Tribunal de Justiça, alteração dos artigos 233 e 234 da lei 14.277 de 30 de dezembro de 2003, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. Em discussão, em votação, aprovado. Item 2, segundo a discussão do projeto de lei 44-2015, autoria do deputado Ney Le Prevô, institui o dia da Araucária a ser comemorada anualmente em 7 de junho, com parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação. Agora, a votação no painel. Senhores deputados, votando. deputados, deputados, votando, deputado Rasca Rodrigues, votando, deputado Rasca, deputado missionário, deputado item 3. Primeira discussão do projeto de lei 153-2015, de autoria do deputado Tadeu Venere. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o dia de luta da população em situação de rua a ser celebrada no dia 19 de agosto. em discussão, em votação, votando. Enquanto os senhores parlamentares votam, queremos registrar a presença do vereador Dirceu Moreira de Curitiba. Seja bem-vindo a esta casa. Deputado do Pérez, seu voto. Encerrada a votação. 42 votos sim. Aprovado. Item 4. Primeira discussão do projeto de lei 265-2015, de autoria do deputado pastor Edson Pradzic. Concede o título de cidadão benemérito do Estado do Paraná o senhor Abel Domingues Souza, com parecer favorável da CCJ. Em discussão. para encaminhar o deputado pastor Pradzic. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, imprensa, telespectadores. É com muita satisfação que eu encaminho pedindo a vossas excelências o voto favorável a essa proposição. que, embora de minha iniciativa, mas é um título que o poder legislativo do Estado do Paraná concede a uma figura, ao meu ver, que não pode passar desapercebido. O senhor Abel, que aqui está, ele é bacharel em teologia, é membro de uma das mais respeitadas denominações evangélicas do nosso país, a Assembleia de Deus. E, desde 2005, senhor presidente, ele deu início a um projeto que ele carinhosamente batizou como projeto cabeça de coco. que nada menos nada mais é que a transformação de uma série de recicláveis e ele faz bonecos e montado na sua bicicleta acompanhado pelo seu filho, periodicamente ele vai para os lugares mais ermos, as comunidades mais carentes, levar espetáculos de teatro. na maior parte das vezes para crianças que nunca pisaram os pés em um cinema, em um teatro, portanto, nunca assistiram um espetáculo cultural dessa natureza. Sabiamente, o seu Abel, ele aborda para as crianças conceitos de educação moral e cívica, os direitos das crianças dos jovens e dos adolescentes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma lúdica, de forma pedagógica, ele faz alertas acerca dos cuidados contra a pedofilia, contra alienação aos vícios, à dependência química e assim por diante. então, por essa razão, senhor presidente, é que eu solicito aos nobres pares que votem favoravelmente concedendo o título benemérito ao senhor Abel, que já tem inclusive reconhecimento nacional e internacional do seu trabalho. Haja visto que ele faz isso voluntariamente sem ganhar um centavo com esse trabalho voluntário. é o meu encaminhamento, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Encerrada a discussão, vamos à votação, senhores deputados, votando. deputado Alibeli Neto, seu voto. Deputado Alexandre Cury, Vamos concluir a votação, senhores deputados. Encerrada a votação. 45 votos, sim. Aprovado o projeto por unanimidade. Agradeço aos nobres deputados. requerimento, senhores deputados, com sua discussão adiada. Com sua discussão adiada, requerimento do deputado Rasca Rodrigues. Requer informações ao excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Beto Richa, conforme segue. Solicita para discutir, senhor presidente. Não, não precisa discutir, nós vamos votar, excelência. Mas mais do que votar, eu não sei se ouviu o deputado Rasca. Está, está atrás. Mais do que votar, deputado Rasca, eu convido a vossa excelência que possa receber aqui já os meninos hoje estão tão vorossados. a resposta, senhor presidente, deputado Rasca, se me permite oferecer a resposta, que já veio aqui enviada pelo major Carlos Eduardo Cidreira, a aeronave que fez o sobrevoo pela praça pela praça Nossa Senhora Salete, aeronave Falcão 02 PP EJH, comandante da aeronave Major Sanches, copiloto Tenente Hoffman, tripulante operacional multimissão Tenente Alberto, tripulante operacional multimissão Sargento Cúpica. 3 Não haviam outros ocupantes na aeronave apenas a tripulação. Quem informa é o major Carlos Eduardo Cidreira da Casa Militar da Governadoria. Daqui a resposta do seu pedido de informações. Qual é o prefixo mesmo, deputado? O prefixo é PP E J H Ah, tá bom. Da turma do Esquiavinato, então. Pois não, Excelência. É da turma do Esquiavinato. PP PP Ah, tá entendido. Deputado Rasca, a Vossa Excelência retira o requerimento? Pode falar, Excelência. Em virtude da resposta, apesar que eu acho que o o prefixo não tá batendo, mas eu considero respondido porque a finalidade do meu requerimento era saber se da tripulação e se havia algum outro passageiro que não fosse da tripulação. Então, eu considero respondido e em razão disso retiro o meu requerimento. Retirado pelo autor, então. E agradeço a presteza e a celeridade do líder do governo, deputado Romanelli, que antecipa a votação e isso ajuda muito o parlamento e respeita o parlamento. Com sua discussão adiada, requerimento encaminhado pelo deputado Nele Prevô, pedido de informação ao secretário estadual de governo, Fernando Franceschini, sobre o valor gasto pela Secretaria de Segurança. Retiro, porque fui informado de que o Ministério... Fui informado, não. Já recebi uma cópia do documento do Ministério Público de Contas que ingressou já com uma investigação. Então, não vai ser necessário. Eles já estão investigando. Obrigado, presidente. Retirado pelo autor. Requerimento, pedido de urgência, tramitação e votação do projeto de lei 333-2015 de autoria do deputado Márcio Pacheco Rascar Rodrigues. Senhores deputados, que concordo... Senhor presidente, pela ordem do deputado Hélio Rocha. Esse requerimento pede regime de urgência. Regime de urgência. De autoria do deputado Márcio Pacheco e Rascar Rodrigues. Exatamente. Eu só quero lembrar, eu não vou ser quanto o requerimento, mas é importante que os senhores parlamentares e quem está nos assistindo em casa que tome conhecimento que quando a bancada do governo pede um regime de urgência de determinado projeto, nós somos condenados. Dizem que o projeto tem que tramitar normalmente pelas comissões da Assembleia. Agora, estranhamente, os deputados que se manifestaram contra regime de urgência são eles que pedem regime de urgência. Não vou manifestar, não vou votar contra esse requerimento, não. Mas eu só quero deixar esse alerta aqui na Assembleia para que cada um possa tirar as suas conclusões. É tal daquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Em votação, o requerimento, deputados favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado o requerimento. Regime de urgência para tramitação e votação do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Requião. Filho. O requerimento do deputado Rasca, a Casa Militar enviou o prefixo do helicóptero Falcão 2 do Graer. No dia da manifestação, o helicóptero que sobrevoava era, inclusive, outro modelo. E o prefixo é PRHBZ. Eu peço que o nosso líder do governo aqui, a liderança, peça informações novamente para que seja esclarecido esse pequeno erro, acredito eu, por parte do governo, se não foi de má fé, foi um erro, porque o helicóptero que sobrevoava e está sendo acusado de jogar bombas tem outro prefixo. Vamos parar com a brincadeira com a casa aqui por parte da Casa Militar e da Polícia Militar. Se me permite, deputado Requião Filho, talvez, talvez, o nosso senso pode ter razão, ou a fotografia que está em suas mãos pode ser de outro voo. Está feita a questão de ordem, eu acho que aí cabe, não há questão, cabe ao líder do governo. Eu vou consultar a Casa Militar da Governadoria que, obviamente, fará ou a retificação ou a informação que julgar conveniente. Pois não. Vamos lá, então, a votação do pedido de regime de urgência encaminhado pelo deputado Tercílio Turini ao projeto de lei 334. Em discussão, em votação. Presidente, só para, mais uma vez, da mesma forma, confisco com outro requerimento. Que os senhores parlamentares e que a sociedade do Paraná tomem conhecimento que, quando se pede regime de urgência aqui para a bancada do governo, nós somos condenados a ir através dos microfones que têm que tramitar normalmente os projetos. O que nós alteramos foi o regimento interno, não existe mais comissão geral. Agora, existe no regimento interno o dispositivo que você pode pedir regime de urgência, sim, pode ser pedido. Então, só quero deixar claro que esses parlamentares que pediram regime de urgência no requerimento anterior que foi aprovado e agora, de novo, são exatamente esses parlamentares que foram contra e dizendo que não podia usar regime de urgência que os projetos têm que tramitar normalmente nas comissões. Só faça esse alerta para deixar registrado. Pela ordem, deputado Pericles. Deputado Helio Rux, nós não podemos separar a forma do conteúdo. É muito importante o senhor ler o que está escrito do projeto antes de se julgar a questão formal do regime de urgência. Eu, por exemplo, sou contra o regime de urgência na maioria dos casos. Agora, o projeto que trata de impedir pitbull, de morder deputado, jornalista, merece regime de urgência, sim. Quem garante que não vai acontecer uma assembleia daqui a um tempo e vai ter um novo confronto? Ninguém sabe. Então, o senhor não deve separar a forma do conteúdo. Nesse caso, eu voto favorável ao regime de urgência. Para encaminhar, deputado Turini. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Pérex falou exatamente o que eu ia me pronunciar. Mas eu queria fazer mais uma observação. Eu nem havia solicitado o regime de urgência no meu projeto. Mas como o teor do projeto do deputado Rasca e do deputado Márcio Pacheco é semelhante? Então, se realmente não fosse aprovado o regime de urgência, eu retiraria o requerimento. Então, como esse projeto ou esses projetos, eles vão ser anexados, então não tinha sentido não pedir regime de urgência também nesse projeto. Só fazer essa observação. Obrigado. pela ordem para encaminhar o deputado professor Lemos. Eu quero aqui lembrar que o projeto que foi votado no regime de urgência no dia 29, deputado Hélio Rusch, teve a nossa posição contrária. Por quê? Porque havia um acordo dos servidores com o governo que o debate seria amplo e que, inclusive, o governo esperaria o Ministério da Previdência se pronunciar a respeito daquele projeto. Então, aquele projeto não precisava pressa. E é um projeto que mexia com a Previdência do servidor público, como de fato mexeu, trazendo prejuízo. E aí, ficou evidente com o massacre. Então, o deputado Hélio Rusch, ainda não caiu a ficha para ele que aquele projeto não poderia ter sido votado naquela velocidade e que viramos notícia internacional. A Assembleia e o Estado do Paraná e o governo do Estado do Paraná estão sendo, recebendo voto de repúdio em tudo que é lugar. Então, deputado Hélio Rusch, eu peço a sua sensibilidade para compreender que tem diferença quando tem projeto que merece ser votado com urgência, como, por exemplo, eu gostaria muito que V. Exª ajudasse aqui que, neste mês de maio, fosse aprovado com o regime de urgência o reajuste de todo o servidor público, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de todos os poderes, porque a data base é maio e ainda não chegou na Assembleia a mensagem do governador. Vai chegar de última hora e nós teremos sim que ter pressa para votar porque senão não vai cumprir a Constituição com o reajuste dos servidores. Portanto, quero pedir aqui o projeto que merece ser votado em regime de urgência, esse sim tem que ser votado. Aquele que não merece e não precisa, evidentemente, deputado Helio Rússio, que tem que ter a nossa posição contrária. Deputado Lemos, eu não quero entrar na discussão, só quero lhe dizer o seguinte, se encaminhado for o projeto para a Assembleia que trata da data base, não haverá necessidade de pedir regime de urgência porque esta presidência dará o encaminhamento com certeza com a urgência que é necessária. Agora, quem tem que encaminhar é o Poder Executivo. E, da mesma forma, lhe digo que esta Assembleia, com exceção de manifestações isoladas, não recebeu nota de repúdio de nenhuma instituição. Então, não cabe esse questionamento. vamos submeter ao voto esse pedido de urgência do deputado Tursilio Turini que é perfeitamente aceitável dentro do que preceitua o nosso regimento interno, como tantos outros que aqui foram encaminhados. Em votação. Senhor presidente, eu quero encaminhar pelo voto sim em relação ao regime de urgência. Em votação. Vamos votar. no painel, senhores deputados, até para dar a legitimidade ao regime de urgência. deputado Hélio, seu voto, por favor. deputado André deputado Alexandre Cury deputado André Bueno, seu voto. Vamos então à apuração do resultado. 35 votos sim, 3 não. Está aprovado o regime de urgência. requerimento do deputado Cláudio Palozzi. Requer o arquivamento do projeto de lei nº 213, de 2015, que dispõe sobre qualidade do papel utilizado na impressão de comprovantes ao consumidor emitidos nos estabelecimentos em geral. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Queremos registrar a pedido do deputado Márcio Nunes a presença nesta sessão dos vereadores de Campo Morão, Toninho Machado e Dilson Martins, bem como a presença também do gerente da empresa Nordeste de Campo Morão, o senhor Flávio Henrique e o gerente da Nordeste de Curitiba, o senhor Roberto. Sejam bem-vindos a esta sessão. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão marcando a outro para o dia de amanhã com a seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei nº 220, de 2015, segunda discussão dos projetos de lei 153-265-2015, primeira discussão do projeto de lei 63-2015, levanta-se a sessão. e a sessão. Obrigado.